Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo, com mais um vídeo para vocês de Rocket League. Gurizada hoje, saiu a atualização que chegou, mano, finalmente, os amados torneios, mano. E além dos torneios, veio outras coisas aí no jogo, que eu já expliquei num vídeo aí falando da atualização lá dos torneios, que saiu a beta e tudo mais. Então, essas mudanças, eles colocaram tudo agora nessa atualização, beleza? E no vídeo de hoje eu vou jogar aqui um torneiozinho com o Breakout, mano. Vamos lá, eu não jogo muito de Breakout, né? Então, vamos que vamos, mano. Procurar aqui um torneio de um V1 qualquer, sei lá, Rumble, Hoggy, sei lá, mano, um V1 normal também. E se eu achar um torneio bacana, eu volto, beleza, galera? Só vamos que vamos nos torneios estreando com o Breakout, né? É o modo Drop, é o modo Dropshot. O cara botou que tinha Rumble, vamos ver se tem Rumble. Vamos ver se tem Rumble, mano, tem Rumble. Vamos lá, já pegamos o cara da Twitch. O cara deve jogar bem packs, né? Porque da Twitch, então... Já era, meu parça. Já era, mano. Vamos ver das colequeras esse campeonato de Dropshot com Rumble, mano. Não sei se eu falei, mas enfim, eu peguei um campeonato de Dropshot com Rumble. Porque, tipo assim, tinha vários, só que... Mano, uma coisa que eu não achei foi servidor BR, mano. South America. Eu achei, só que muito poucos campeonatos. E, mano, vamos representar. Vamos criar os torneios aí, gurizada. Não entrem. Ah, nossa. Olha o dano que eu tenho aqui. Não ficam entrando só no servidor gringo, mano. Vamos criar nossas salas, nossos eventos, né? Aqui no modo torneio. Eu não criei porque eu tô com tempo pra gravar. Não tenho tempo de ficar esperando o pessoal entrar e tal. Mas vamos criar, mano. Vamos criar aqui na... Opa, gol. Não. Que? Ah, não, mano. Ah, eu me esqueci que o Spike segura a bola. Ah, trolei. Eu não sou bom com Rumble. Principalmente Dropshot, né? Eu sou um lixo nesse Dropshot. Quase nunca jogo. Enfim... Nossa, eu achei que não ia entrar. Eu achei que não ia entrar, mano. Puxei com o imãzinho. Enfim, vamos lá, vamos lá. Eu não vi quantas fases tem esse campeonato. Mas tinha uns 16. Já tinha 16 players, se não me engano. Vamos lá. No, louco. Opa, o cara errou. Hum... Ah, o cara foi bem. O cara foi bem. Toma com gelinho, hein? Temos que dominar bem esse nosso poder. Mano, um problema que eu tenho com o Rumble é que eu sou muito burro em usar os poderes. Muito burro. Eu não espero a hora certa, eu sou afobadão, trolo nos itens. E é isso aí. Nossa, que dano que eu dei agora. Ah, nossa. Ah, quase. Nossa. Abriu uma piscina, abriu uma piscina. Abri uma piscina gigante. Ah, não. Nossa, acho que pegou no meu carro por último, né? Não. Que? Ah, não. Não. Não, eu ia tirar essa bola. Eu ia tirar, mano. O cara foi muito... Mano, deixa eu ver o que aconteceu. O cara puxou com o imãzinho ali. Eu ia tirar, né? Ah, sei lá, mano. O cara fica passando replay. Agora... Ah, agora tem um negócio que não é do... Do triângulo vermelho só, né? Agora que eu me liguei. É, mano. Depois da atualização, agora também não tem mais... Só as paradinhas de... As paradinhas de... Ou até já tinha antes, eu não lembro. Tipo, não é só o ícone vermelho de desconect que aparece. Aparecem outras coisas também. Ah, não. Nossa, mano. Eu tenho que passar dessa fase aqui, pelo menos. Passar primeiro da... Na primeira partida, pra dar um tempo de vídeo bacana, pelo menos. Se não, eu quero ser eliminado da primeira fase. É triste. Vamos usar nosso poder do Tarzan. Nossa. Que? Deu nele. Deu nele. Não. Não. Calma, calma. Calma, calma. Agora vai. Agora vai. Agora não tem... Vem. Nossa, mano. Que delícia, cara. Nossa, mano. Que delícia de poder esse... Esse desintupidor, mano. Cê é louco, mano. O cara ia atirar, suguei a bola. Ah, veio. 2x1. Vamos lá, mano. Tá disputadinho. O cara da Twitch é gringolês. Na real, eu sou gringo, né? Pra eles. Porque eu não sou... Eu não tô no meu servidor, né? Já causando daninho aqui. Ah, não. Sai, bola. Também dá uma brincada aqui, né? No modo dropshot. Quase nunca trouxe aqui no canal, então... Tentar modificar um pouco. Nossa, que bom que ele não encostou. Achei que... Ok, ok. Ah, não, mano. Esse poder aqui não é muito bom, não. Pro dropshot. Sai, bola. Se esse poder desse mais força à bola, seria louco, mano. Seria louco, mas ele não é muito bom, não. Ah, deu dano, miserável. Sai. O louco. Cilinshot. Nossa, imagina se esse... Se esse é o que? É um pentágono isso aí? Um hexágono? Não dá pra ver, mano. Ai. Ah, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis lá, né? Então, é um hexágono. Ai, calma. Ai. Ai, ferrou, mano. O cara abriu uma piscininha no meu campo. Ih, pegou o espinho. Na real, ele não vai fazer. Com o espinho, ele não faz. Ah, não. O espinho não é tão bom também nesse modo. Porque ele gruda, né? E acaba impossibilitando de tu encostar a bola no chão, praticamente. Então, fica assusto. Ah, errei. Calma, eu tenho o gelo, eu tenho o gelo. Proteção de defesa. Congela. Acho que eu trollei. Nossa, mano. Achei que eu tinha me trollado com esse gelo. Vai pro chão. Beleza, beleza. Tamo dando um daninho bom. Trinta segundos. Vamos segurar essa partida. Mas tá tensa. Nunca achei que o dropshot... Sai. Nunca achei que o dropshot era tão tenso. Sexta. Não. Trollei. Não é nem sexta. Eu não sei o que isso aqui é. É o quê? Bola no braco? É sinuca? Não. Calma. Sai, bola. Louco. Dez segundos, mano. Sai. Nossa, mano. Que bom. Acho que eu já gera, hein? Sai, bola. Nice. Kika, kika. Kika. GG, mano. GG. Conseguimos aqui a primeira vitória. Olha o simbolozinho ali do canto. Mano, avançamos de fase aqui. Vamos ver qual fase que eu vou. Eu não vi quantas fases que tinha. Beleza. Tô avançando aqui pro round 2. Pra fase 2, mano. Então só vamos que vamos com o peinatinho aqui de dropshot, né, mano? O nome do cara é... É ovo, mano. Talvez ele seja BR. Vamos ver o ping dele. É. Pode ser BR. Ovo aqui do... South America, né? Já ganhei dele aqui. Tomar cuidado. Sai, bola. Beleza, beleza. Esse modo é tenso, mano. Não achei que seria tão tenso jogar dropshot. Peguei a motinha? Sai. Não. Que... Que... Não, o que o cara fez, mano? Ah, isso é hack. Isso é muito hack, mano. Nossa, eu dei um dano ali no cara. Ele deu os 10 em mim. Porque a bola tava com força. Vai errar. Ok, errou. Não. Ah, mano. Nossa, que bom que ela... Sai. Ô, louco. Ele acertou, mas... Ó, quebrei, quebrei. Quebrei. Dei um dano bom. Sai. É, mano. Esse poder serve pra explodir, pelo menos. Sai, sai, sai. Toma. Mano, o cara deve tá puto. Duas explosões seguidas nele. Ô, louco. O cara errou, hein. O cara errou a bola. Vem. Sai. Ah, não. Nossa, o cara foi muito esperto agora. Não. Ferrou, ferrou. Sai, bola. Sai daqui. Beleza. Dei um daninho ali. Não. Nossa, quase... Ô, louco. Eu quase fiz gol. Eu quase fiz gol contra ele, mano. Fui por pouco, hein. Vem. Pode vir. Pode vir, ovo. Vai. Kika, kika. Ah, ele tocou. Gol. Que? Não foi, mano. Tá, mas já tem uma piscininha. Já tem uma piscininha ali no campo dele. Sai. Colou com mais dano. Vamos lá. Tamo como? Tamo... Tamo bem. Fizemos um bom dano nele. O ovo tá... Tá aguentando. Ah, não. Ah, não. Aê. Ah, será que ele conseguiu quebrar ainda? Trolei. Aí eu joguei o que sei. Aí eu joguei o que sei. Sai. Bola, meu Deus. Quase fiz... Na caçaco. Kika. Ah, não. Kikou. Não kikou. Nossa. Ah, esse poder é bom, hein? Esse poder é muito bom no dropshot. Gol. Não foi. Nossa, parecia muito que ia entrar. Mano, esse poder do Tarzan acho que é o melhor no dropshot. Na moral. Sai daqui, bola. Ô, esse do Ima. Esse do Ima é louco. Vem. Vem, bola. Vem. Só vim. Aí, ó. Esse do Ima aqui é muito GG, mano. Não tem como. O do Ima e o do Tarzan são muito bons. O do soquinho lá também. Mano, esse do Ima é OP, hein? Nesse modo. Isso aí é louco. Porque ele Dibra muito, o cara tá tentando tirar a bola, né? Aí, beleza. Ganhei o bloco. Venha dividido aqui, marota. Vai pro chão. Beleza. Já deu um daninho. Decente nele. Ah, não. Olha, o cara usou o Tarzan. Sai daí. Ah, ele deu mais dano. Vai, bola. Kika, kika. Não. Coloca esse flick aí. Nossa, não foi. Eu achei que ia ir. Calma, vamos pegar o boot. Opa, agora sim, hein? Pegamos um poder aqui que a gente não pode perder. Vamos usar esse poder na hora certa. Vai, bolinha. Ah, furacão OP. Sai. Sai do furacão. É como se tivesse encostado na bola. Agora vai dar um dano massa, hein? Não deu, mano. O cara tocou. O cara é bom. Parece que é minha. Nossa. Beleza. Dei alto dano sem querer. Mas dei. Ativar o furacão aqui. Vem, Katrina. Vem, vem. Tem um pneu voando ali, mano. Só agora... Ah, não. O furacão tirou meu gol. Ai, nossa, mano. Tô abrindo outra piscina. Ô, louco. Ô, louco. Tá agressivo. Não, tô abrindo outra piscina ali no campo dele. Pegar aqui? Peguei. Agora é GG. Aê, mano. Mano. Que que foi isso, velho? Que que foi isso, mano? Deixa eu ver esse gol. Como é que essa bola entrou? Deixa eu ver. Ah, foi o cara que fez isso. Chegou chutando. Se ele não toca na bola, eu não ia conseguir fazer, mano. Ia ficar o tempo inteiro ali em cima. Eu não ia fazer na dica de nada. Ferrou. Nossa. Que bicuda. Que bicuda. Ai, trolei. Nossa, que bom clicar no meu fake. Tudo calculado. Pegar o Tars agora. O Tars é GG. O Tars é GG. Não tem como. Sai daqui. Quer ativar a botinha em mim? Então toma essa explosão aí. Não. Quase, quase. Quase o 3x0. Ativar o Tars aqui. Agora é GG. Tem. Ah, não quicou, mano. Tá de soeira. Ô, louco. Nossa, quase que eu fiz. Esse é bonito, hein? Sai. Ah, o cara até parou. O cara até desistiu. O cara desistiu ali, mano. Bom, você tá fazendo aquele buraquinho lá? Ah, já trolei no domínio, mano. GG, mano. Conseguimos aqui a segunda vitória aqui do campeonato. Passamos de fase de novo. Mano, vamos que vamos. Tô jogando aqui com breakout. Não sei nem porquê. Mas vamos lá, mano. Ô, louco. Semifinal aí, mano. Só vamos dar aqui no dropshot. Ponto de interrogação. Ok. O cara é Season Girl Champion, hein? Season 3. Olha, ele tá com lagzinho também. Talvez seja BR. O cara não veio. Ah, esse cara joga bem. Tô vendo que eu vou perder, mano. Olha a tática dele. Foi muito boa. O cara já fez uma tática aí de a mais avistada nesse game. Vou aqui. Ô, louco. Tirei dele, mano. Ah, não, mano. O cara tinha o poder certo na hora certa. Aí também. Nossa, que golaço. Golaço, golaço. O cara fez um gol bonito, hein, mano. Tinha, tipo, uns 3. Uns 3 buraquinho aberto ali. O cara foi lá e encaixou. O cara vai dar fake de novo? Não, o cara não deu fake. Ah, eu até fui no aero mais lento. Sai, bole. Vai, kick, kick. Go, go. O que? Ah, não. Sai. O cara tava todo broico aqui. Calma, calma. Esperar renascer o buchizinho. Não, mano. O cara tá sempre dando o último toque da dividida. Tá tendo sorte. Sai. Sai tu também. Aí, beleza. Quebrei, quebrei. Fiz um espacinho ali. Temos que buscar esse placar, mano. Sai. Ô, louco. Ô, louco. Aqui eu... Ai, não. Calma. Esperar a horaceta. Vem. Nossa, nice, mano. Peguei muito. Dei bastante dano ali. Aí, gostei. Aí, gostei. Ai, não. Calma, calma. Isso aqui é minha. Isso aqui é minha. Só manter a calma e dominar aqui. Beleza, beleza. Sai, bola. Tem um toque muito fraco. Mas ele trollou, hein. Ele trollou. Nossa, mano. Agora foi. Agora eu senti a dor. Opa, ele errou. Minha chance. Meteu no braquinho. Não, mano. Entra, entra, entra. Que, velho. Não entrou. Esse cara é o mito do Spike. Esse cara é o mito do Spike. Não tem como. Não tem como, não, mano. Sai, bola. Ó, o cara veio. Pegar sempre o último toque. Ai, não. Ai, que bom que não quicou no chão direto. Sai. Nossa, nice. Agora é gol. Não entrou. Agora é gol. Não tá entrando, mano. What the fuck, velho. Olha o tamanho do buraco que já tem ali no campo dele. Se alguém tiver maliciando, é... É... Eu não tô querendo que vocês façam isso, tá? Ah, não, mano. Sai daqui. Agora tem o que fazer, mano. Acachar lá no buraquinho. Agora é gol. Agora é gol, velho. Quê? Quê? Agora é gol, velho. Quê? Quê? Não. Não. Depois dessa eu desisto. Vamos. Vamos, bola. Vamos. 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 Eu só quero que tu entre. Finalmente. Finalmente. Mano. Meu Deus, eu abri. Eu abri a maior piscina que eu já vi na minha vida ali no campo do cara. E o cara... Não, não. Aquele save foi... Mano, a bola estava lá dentro. A bola já tinha entrado no subterrâneo do subterrâneo desse mapa. E não tinha sido gol, mano. Nossa, eu nunca vi uma coisa dessa. Sabia que ia dar fake. Isso aqui é minha. Ô, louco, hein? O feiticeiro. O feitiço caiu contra o feiticeiro. Opa. Ah, não. Eu não toquei, mano. Não toquei. Agora ele está em vantagem porque ele tem mais espaço que eu aqui no... Mais dano, né? No meu campo do que eu no dele. Vou tocar aqui. Sai, bola. Agora sim, hein? Kika. Ô, louco. Aí gostei. Aí gostei. Desse daninho que o cara joga bem, mano. Mas, mano, aquele save foi... Não era mentira que eu já vi na face da terra desse planeta Rocket League, mano. Vai pro chão. Ok. Vem, vem, bolinha. No buraco, no buraco. Ai, não. Tentei calcular no mini buraquinho que tinha ali, mas... Não deu muito certo. Vai, fodeu. Sai. Nossa, quase que entrou. Ai, miserável. Miserável, mano. Ah, beleza. Overtime. Ó, esse parceiro está tenso, hein? Está muito disputado. Você é louco? Vamos lá. Não. Ah, mano. Achei que o cara ia dar fake de novo. Achei que ele ia dar fake. Que bom que ele não deu nenhum dano. Nice. Nice, mano. Dei dano aqui. Nossa, agora acho que eu estou em vantagem, hein? Acho que eu estou em vantagem. Sai. Sai daqui, Katrina. O que, mano? O cara tocou na bola. Sai. Beleza. Vai vir aqui e tocar puxando. puxão. Ah, ele vai pegar. Ele pegou. Ô, louco. O bala está poderoso. Sai, mano. Você é louco. Vem. Vem. Não. O quê? Ah, não, mano. O cara deu muito dano. Não. 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 Não, mano. Nossa, que partida. Não, aquele save continua sendo mentiroso. Mas que partida. GG. Na moral, o cara jogou muito bem, mano. Mas eu fiquei melhor que ele ali na metade para o final da partida. Nossa, o cara usou muito bem o imã dele agora. Olha, eu dei mais dano que ele, mano. Na partida. Sei lá, o cara abriu uma piscina muito gigante lá. Demorei para fazer o gol, mano. Sei lá, o cara até botou o close one. Mano, o cara jogou muito bem, mano. Sei lá, o cara é louco. Campeonatinho aqui, torneio, na verdade, né? De dropshot com o Rumble, mano. Eu curti bastante. Olha esse modo torneio. Na moral, que coisa deliciosa, tá ligado? Mas, enfim, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí das partidas. O cara jogou bem, mano. O cara... Esse cara aqui jogou bem. Mereceu, mereceu a vitória, mano. E é isso, mano. Se gostou, deixa aqui o like também. Não esqueça de aproveitar aí os torneios, mano. Que negócio da hora que foi de ser. Na sério, eu gostei demais dos torneios. Comenta aí embaixo o que você achou desse novo modo de jogo, digamos assim, do Rocket League. Eu curti muito, mano. E acho que a maioria também gostou, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Fui.